Oi, eu sou a Caramelo e eu fiz essa história em quadrinhos quando eu tinha 9 anos. E hoje a gente vai decifrar ela. O título é Minha Vida e tá em inglês porque era um trabalho de inglês. Essa sou eu e minhas duas maiores amigas, Malu e Marina. Detalhe, olha a minha cara. Malu é uma fashionista. Marina gosta de tirar fotos. E o meu aniversário de 10 anos é essa semana e eu estou cuidando de todos os preparativos. Mentira. E aqui chegamos no meu aniversário, como podem ver tem muita gente porque eu era super descolada e essas coisas aí. E foi incrível. Mas estava tão incrível que eu quase esqueci de dizer. Essa história ainda não acabou. Pelo visto acabou, porque eu nunca mais fiz. Nota 10 pelo esforço e nota 1 pelos desenhos.